Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, faça ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Vamos fazer para a contratela, Job? Meu Instagram, mano. Só chama... Mandou a 1, mané. Ah, não, 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 não. Você não fez isso, não. Ah, Matheus, ele quer conteúdo, mané. Não é possível. Aí, vem me ajudar aqui, vem. Cadê tu? Morreu o miando. Era isso, era isso. Esse daí para estar dando bomb, já. 71. Caraca, no milão do maldoso. Desculpa, gente. Oi. Caralho, estou tudo torto quando eu estou aqui, velho. Agora eu fico... Canelos, 1. Mané, não vai dar, não. Vou ter que voltar para o 10. Se tu não souber fazer isso, faz o curso tático do pãozinho. É, mané. Ele vai lançar aí para você. Totalmente gratuito. Por R$ 299, você tem acesso ao curso completo aí, velho. Flash! Ele vai atrasado, cuidado. Não é tu que está pisando atrás de mim, não, né? Nem que eu estou atrasado, tu. Está me queimando. Janela, 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 janela. Não, estou indo para o fundo lá. Não quero janela aqui ainda, cara. Está abaixada, velho. Não sei nem o que é isso, velho. Ok, move out. Depois eu vou te mandar a foto de um amigo meu, que ele está para a cadeirinha, pelo menos. Hum. Caralho, cara, está monstro. Está, Matheus. Fire na sala. Será 14 baras, né? Eu jura? O que você acha que eu pedi para você, pô? Pô, faz muitos anos que eu não jogo, cara. Eu jogo, a última vez que eu joguei com ela, o som dela era diferente ainda no Crossfire. Lembra do som antigo dela? Esse som ainda existe, só que é da 14 pretinha, normal. Vai até usar esse para o B aqui, esse, pô. Nossa, obrigado. Amor. Bomba de fumança. O que eu já fiz ano lá para o mundo? Duvido, não. Se eu andar a jogar prateira e ouro, só bote. Agora eu já começo no Mestre Lenda, assada. Caralho, velho. Aí, Matheus. Ele está achando que tem diferença. Não tem, não, cara. Todos os caras são ruins iguais já. Estou muito cego, B, cara. No Mestre, eu já jogo de feitiço na minha conta e eu não tapa nos caras. Tirando quando eu caio contra... Inclusive, tem um amigo aqui... Um cozinho aqui. Está todo ranqueado e fica chorando para mim, pô. Como é que pode? Cara, acho que o segredo desse jogo aqui é cheitar, velho. Porque os caras cheitam, foi sete mil temporada e não tomam ban, velho. Você vai lá, xinga o cara de calvo, você toma ban no outro dia. Incrível. A banca do time é muito boa. Incrível, incrível. Minha granada travando uma parede que nem existe no jogo, mas, né? Nada muda, crossfade. O jogo tem física, né? Granada, eu escolho você. Física é incrível, né? Ah, Danão, o cara me grudou aí, janelão, janelão do ar. Ele, 51,8 no nobatinho. Boa jogada do Pãozinho. Vai vir o Miki, meu Pão. Não tem ninguém, ninguém olha, né? Incrível. Aí, Danão, olha a noção que eu tenho, Pãozinho, não dá, pô. Pô, 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 tem noção, pô, 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 pô. Quem, mané, tem? Se não fosse, vai ser na minha vida. Aí, Matheus, cadê o bagulho de salvar e não salvar que eu não tô vendo? Ah, entendeu. Ah, entendeu, entendeu. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Poxa, eu não consigo mudar a bolsa, não? O que é isso? Verdade, né? Esse boneco aqui parece um boneco de GTA. Dá, Henrique. Se você fazer cardio e seguir a dieta certinho, dá. Tipo, depende qual nível de trincado você quer. Tô ficando calvo aos 16. Alguma dica? Eu já não sei calvo. Desinstalo o crossfire, velho. Vai ser muito zoado. Tô aqui no B aqui, velho. Se você não faz várias, eu sou zoado. É que eu mato de longe com essa aqui, velho? Mato, mato, pô. Ah, cê tá de 12 mesmo, cara. Mano, tu merece a morte mesmo. Caralho, tá o 5, viado. Ó, filho, amigo, tem a move. Ó, calmou. Ó, 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 o Flix. O Flix e os teps. Ó, calma. Ganhando, Matheus. Tá, ganha esse round, Matheus. Ó, ih, ele tem a copa chinesa. Hein, Matheus? Ah, eu tô falando. Isso aí, o cara é um homem, pô. Muito bom, filho. Tá, mané. Aulas. Olha, esse aí, os 13 anos, eu também me mandei pro carro. Fundo A. Tá não, tá não. Tá com muito, menino. Sozinho no fundo A. Leva três. Tem mais um aqui, velho. Ele passou. Aí, ó. A gente forçar. Fire in the hall. Vai pro ver essa pô, velho. Ei, Maratou? Não, não. Meio, 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 meio. Bruno, Bruno. Fecha. Tá com o marido pro Brasil. Vai te pegando, vulgo o pãozinho. Olha a penetração dele. Tá, me bangaram, velho. A penetração. O cara tá aqui. Então a gente sabe que tá na esquerda aí. Ih, Maratou, tem. Olha, ele ia tomar um clicão, mate. Eu juro por tudo nesse mundo. Ô, tô afundando aí, velho. Tô vendo. Tem meio aqui, velho. É arma, é arma. Mas como é que... Mas como é que eu consigo jogar com ela, velho? É que eu dou spray e eu não sou tapa. Eu sou bom. Ah, você é o maluco da cabeça. Caralho, velho. Eu nem sei como é que foi a HS. Pô, Jamai, que aí eu já não sei, né? Ah, o Victor não tá vivo, pô. Vamos ganhar nunca. Tô vendo, tô vendo. Calmou. Ó, mira. Ó. Mirou, puxou, flicou pra cima, filho. Tá remoendo até hoje os três anos. É, por que você tá fazendo granada base, cara? Moral, velho. Todo domingo assiste aqui. Eu sei lá, canto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu tô te varando, Matheus. Corre, Matheus. Tá base aí. Testa aí. Base pro ar aqui. Aí, Matheus. Pô, mané. Toda arranca e acaba, eu saio como o número um aqui? O que que significa isso? E aí, Matheus.